Marco Bruno mais uma vez aqui pra gente trocar uma ideia nesse vídeo sobre funções no Javascript. A gente tá seguindo ali basicamente o fluxo ali do nosso tutorial do livro Eloquente Javascript e já tá rolando um monte de emoji aí na tela, que a galera da twitch.tv barra marco brunodev que eu tô streamando agora, tá mandando aí pra gente pra eu não esquecer de divulgar a Twitch. Muito obrigado por ter eliminado mais uma vez e a passar, percebido? Então cola aí na gente, esse vídeo é gravado ao vivo na Twitch e agora eu vou explicar aí sobre as funções. Eu espero que vocês gostem, é uma explicação bem de boa de como funciona a função e no livro tem mais conteúdo. Então não deixe de ler o livro Eloquente Javascript que tá aqui na descrição, que foi traduzido pela BrasilJS. Beleza? Então partiu! Esse é o livro que eu havia comentado aí na introdução, né? Aqui ó, bonitão, a gente explicou sobre variáveis e falou sobre undefined e tudo mais e agora a gente vai falar sobre funções do Javascript. Aqui tem uma abordagem diferente da forma que eu vou explicar, beleza? Porque eu gosto do jeito que eu explico função, não sei se é bom ou ruim, mas eu acho legal. E aqui é legal você dar uma olhada. No próximo vídeo a gente vai falar sobre fluxo de controle. Por enquanto, só função mesmo. Então pra explicar, eu vou abrir aqui meu Windows Terminal. Não posso esquecer do meu papelãozinho maroto aqui. Desculpa pelo barulho desagradável. Derrubei minha tiarinha. Agora sim. Vou puxar aqui pra esquerda. Vou puxar um pouquinho aqui, né? Sem tampar a câmera. Vou dar um CD aqui, GitHub. E vou entrar na parte ali, cadê? Deixa eu dar um ALS. Eu acho que tá aqui mesmo. CD, que a gente tá falando ali, pare. E eu tenho que criar a playlist que eu não criei ainda, né? Essa playlist do pare de chutar Javascript. Vou dar um code espaço ponto. Code espaço ponto nada. Vou dar uma brincadeira. E colocar aqui função. Que é o que a gente vai explicar agora. Aí CD função. Pra entrar dentro da pasta função. E um code espaço ponto. Pra abrir essa pasta dentro do Visual Studio Code. Ponto lembra que é pasta recorrente. Legal? Mando o link aqui. O chat tá pedindo o link aqui. Vou colocar já o link na descrição, hein? Pessoal. Beleza? Esse é o link aí. Então, top. Vou também colocar aqui na descrição. Coloquei no chat. Vou colocar na descrição pra você que tá assistindo do YouTube. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar uma index aqui. Deixa eu só carregar aqui. Olha os plugins. Tá carregando. Já carregou? Acho que sim. Deixa eu clicar aqui a index.js. Dá um enter. E aí ele vai carregar outros plugins. Porque eu tenho um arquivo .js. E demora um pouquinho aqui no VS Code. Mas tudo funciona depois de algum tempo. Olha lá, tá funcionando nice, bonito e feliz. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conversar sobre função. Primeira coisa de conceito que é interessante, que você tem que ter. Até vou mudar a tela aqui pra gente trocar uma ideia. É o seguinte. Uma função nada mais é do que uma parte do código que a gente isola pra ser executado depois. Então, tudo que tá dentro de uma estrutura, que é uma função que eu vou mostrar pra você, só conceitualmente pra você pensar, é o seguinte. Pense que você quer ter vários comandos que você quer executar depois. Você não quer executar no momento que você o escreve. Porque até então, se você só sabe variável, copiar conta, console, você já tá meio que usando função, a execução dela. Quando você faz um console.log, você tá executando uma função chamada log. Agora a gente vai criar uma função. Beleza? Mas dentro dessa estrutura, é tudo um debaixo do outro. Talvez você tá escrevendo uma linha após a outra e todas as linhas são executadas na ordem que você coloca. Quando você tem uma função, não. Esse trecho de código é isolado e você pode executar ele quantas vezes você quiser. Isso é pra reaproveitamento de código. Então você isola códigos repetidos dentro de uma função e você pode executar ele em vezes. Então vamos ver ali no código como é que fica. Liga só. Então, por exemplo, vamos dar um simples exemplo mesmo. Eu quero imprimir meu nome na tela. Então, console.log, eu vou colocar aqui meu nome. Marco Bruno. Beleza? Essa simples função. Esse simples comando. E eu quero rodar isso daqui. Então eu vou dar um crase aqui pra abrir o nosso terminal dentro do best code. E vou dar aqui um node index pra rodar ali pelo node mesmo. Repara que já imprimiu. Imprimiu a informação, Marco Bruno, meu nome feliz e sauditante. Beleza? Agora, se eu quero reimprimir isso, é só eu pegar aqui, copiar e colar. Beleza? Aí eu vou reimprimir aqui novamente. Então eu imprimi duas vezes. Mas, pô, se eu quiser colocar esse nome dentro de uma variável. Então eu quero colocar o nome dentro de uma variável. Vou passar aqui const name igual a Marco Bruno. Perfeito. Ponto e virgula aqui no final. Pronto. Salvamos. E agora eu posso passar aqui o name. Sem problema nenhum. Então eu vou lá. Rodo novamente. Beleza? Agora eu quero imprimir um nome com um tratamento. Quero colocar na frente. Vamos deixar o mais velho. Eu vou colocar aqui, ó. Seu Marco. Então eu quero colocar aqui na frente. Seu mais o Marco aí. Então na hora que eu imprimir, vai imprimir tudo isso. Agora eu quero fazer isso várias vezes. Eu vou ter que toda hora copiar aqui o seu Marco. Copiar aqui toda essa estrutura do console log. Colar, colar, colar. Pô, era interessante que isso fosse de um jeito mais amigável. Deixasse mais simples para imprimir o meu nome com o tratamento. Então eu posso criar uma função chamada print name. Eu vou usar em inglês aí. Print name é imprimir o nome. Que vai imprimir o meu nome. Beleza? Já com o tratamento. Que eu gosto de ser chamado de seu Marco. Beleza? Seu Marco Bruno. Então se fosse dessa maneira, por favor, não me chamem assim. É só uma zoeirinha aqui, né? De leves. Seu Marco Bruno vai me perder uns... Sei lá quantos anos aí, né? Vai chegar essa fase, mas eu acho que ainda não chegou. Então eu tenho essa função. Se eu tentar executar agora ali no terminal, ó. Infelizmente, se eu rodar um Node Index. Infelizmente não vai rodar. Porque não existe a função chamada print name. Repara que para executar uma função, basta você colocar o nome dela e a execução. Mas não existe essa função. Está até falando aqui, ó. Print name is not defined. Não foi definida a print name. Então a gente tem que definir essa função. Então a gente quer definir que a função vai ter uma variável no console. Que vai imprimir o meu nome. Então eu vou criar a função aqui no começo, ó. Function, para criar só isso. Palavra function. Depois a palavra function você escreve print. Depois a print name, que é o nome da função. Então palavra reservada function. Reservada por quê? Porque a gente não pode usar essa palavra como nome de variável. Function a gente não usa. Nessa forma que a gente não pode chamar uma variável de const. Ou console. Essas são palavras reservadas. Que são usadas pelo JavaScript. Então a gente tem que tomar cuidado. Depois abre e fecha parênteses. Abre o bigode. E fecha o bigode. Aí tem uma parte importante dos bigodes aqui. Os bigodes são as chaves. Eu gosto de chamar de bigodes. Esses bigodes aqui é o que você coloca. Abre e fecha o bigode. Ele está dentro. Tudo que está dentro dele é o que vai ser guardado para ser executado depois da função. Então a estrutura, todo o código que vai ser guardado, como eu havia falado no começo do vídeo. Que vai ser executado só no momento da execução que está acontecendo na linha 6. Fica dentro dos bigodes. A gente chama essa estrutura de abrir bigode e fechar bigode de escopo. É o escopo da função. A gente tem esse nome bonito para dar. Então tudo que é da função especificamente, chamada print name, desta função, fica dentro dos bigodes. Beleza? Teoricamente agora já deveria rodar perfeitamente. Já rodou ali. Rodou seu marco aqui bem de boa. Top. Agora eu quero evoluir um pouco mais. A gente tem uma função. Essa função a gente já conseguiu executar. Repara que realmente o console.log aqui. O log do console. Quando a gente abre e fecha parênteses aqui do console, é uma função. Da mesma forma que o print name. Então a gente tem duas funções aqui. É bem interessante essa estrutura. Isso é bem legal mesmo. Então dessa estrutura que nós temos, que já estava executando função, o console.log tem uma coisa diferente em relação ao print name. O console.log a gente passa um valor dentro dos parênteses, que é um valor que é o valor que é imprimido na tela. Que é impresso na tela, né? Na verdade. Então o nosso name aqui. Beleza? Essa é a estrutura. Se a gente executar, vai imprimir ali agora, né? O marco. Seu marco. Seu marco, Bruno. E depois, antes dele, na verdade, o name. Porque o name vem... Olha que interessante. Eu havia comentado que só é executada a função no momento que a gente executa aqui na linha 8, né? Que é o abre e fecha parênteses. Nome da função e abre e fecha parênteses. É assim que ela é executada. Mesmo o código estando antes aqui do console.log, primeiro aparece o name no nosso terminal e depois aparece seu marco. Porque só no momento da execução que vai ser disparado ali no nosso console aqui da linha 3. Então é só disparado realmente a função. É muito interessante isso. É muito útil. Top. Bem legal mesmo. Eu acho muito interessante a função. A função eu acho lindo. Tem uma maioria das linguagens de programação. Então eu vou apagar aqui o nosso console. E eu quero fazer, da mesma forma que eu tenho ali no console, passar um valor pra dentro. E o valor que eu quero passar é o name. Eu quero passar aqui, ó, o texto marco Bruno. A única coisa que eu não quero passar é o tratamento. O tratamento fica interno dentro da função. Beleza? Essa é a ideia. Então se eu quero passar um valor pra dentro da função, de alguma forma eu tenho que receber esse valor aqui para executar esse texto. Porque hoje, se eu mudar aqui, por exemplo, pra Joviane Jardim, infelizmente isso não vai mudar. Vai continuar o marco Bruno porque é o valor que está dentro dessa variável. Eu vou executar aqui pra você ver. Continua o marco Bruno, mas eu gostaria que fosse dinâmico, né, que a função recebesse algum valor e baseado nesse valor ela conseguisse mudar o valor que é impresso no console. Aí a gente chama isso de parâmetro e argumento. Então a gente está passando um argumento pra função. O argumento é isso daqui, o argumento é isso daqui, é o texto. E a gente pega dentro da função por um parâmetro. Repara que tem algo aqui bem já similar e bem tranquilo pra gente se basear. A gente não está passando aqui dentro dos parênteses, ó, no nome da execução, a gente chama isso de argumento. E aqui dentro da linha 1, a gente recebe esse como parâmetro. E a gente recebe dando um nome, o nome que a gente quiser. Por exemplo, nome, ou o nosso saudoso name. Só que a gente não precisa mais usar essa variável. E olha que interessante, a gente pode apagar a variável ali que estava na linha 2. E a gente está recebendo, passando como argumento, o texto, Joviane Jardim. E pra dentro do nosso código aqui na linha 1, a gente recebe o parâmetro name. E aí sim, a gente pode usar aqui dentro da função. E ela só vai existir, esse name, só vai existir dentro dos bigodes, dentro do escopo da função. Se eu tentar chamar o name aqui fora, não vai existir, ó. Vou tentar fazer isso aqui, console.logname. Não existe, vai ser disparado um erro aqui. Eu não vou disparar o erro, vou guardar um pouquinho mais tarde aqui e vou executar. E vou ver se agora não está mais como o Marco Bruno, e sim como... Seu vai ficar estranho, mas vai ficar seu Joviane Jardim. Eu acho que ela não gostaria de ser chamada aí de seu, nada assim. Né, mãe, vou colocar mãe, que ela é mãe, então mãe, Joviane Jardim, não tem problema. Ou desenvolvedora, melhor, desenvolvedora. Então desenvolvedora, Joviane Jardim, ó lá. Funcionou de boa. Então você consegue mudar ali toda a parte do name e o tratamento ainda está chumbado, né. Não dá pra, não está dinâmico o tratamento. Mas repara que a gente tem essa opção aí de passar um parâmetro e deixar parte do nosso código dinâmico com base nesses parâmetros que a gente está passando. Isso é muito legal da função. Muito legal mesmo. Beleza? Então é isso que a gente tem assim de básico de função. A gente tem a função e a execução dela. Então a função aqui está na linha 1 a 3. A execução que está na linha 7. E aí eu falei do escopo, só pra gente testar, né. Então eu vou tirar aqui a parte do escopo, salvar e executar novamente só pra mostrar o erro. Repara que está falando, ó. Name is not defined. Não dá pra gente acessar o parâmetro que a gente tem da função de fora dela. Fora dela significa fora dos bigodes da função. Então não tem como a gente fazer isso. Tudo bem? É bem tranquilo. Esse é o rolê. Agora vamos evoluir um pouquinho mais. Ainda assim dá pra gente poder fazer, a gente pode fazer coisas diferentes. Por exemplo, imagina que dentro dessa função, em vez de eu receber um parâmetro, como a gente havia feito, eu quero fazer isso daqui, ó. Vou apagar aqui. E assim, ó. Eu tenho uma função chamada getName. Isso é muito comum. Você está pegando um nome. Um nome que está guardado dentro da função. Esse nome não é acessível do lado de fora, só por dentro da função. Então a gente tem uma const aqui chamada name igual a, por exemplo, ali, deixa eu pegar caront. Caront. Pronto. Caront está name ali. Ficou a lisão. Caront é uma pessoa que está na live feliz da vida. Mas eu quero pegar o nome do caront. Imagina que a gente está pegando o nome das pessoas que estão no chat. Então eu quero pegar usando essa função. Essa função chamada getName. Eu vou abrir e fechar parênteses. Se eu quero pegar ela, ela tem que ser retornada de alguma maneira para a gente, para a gente poder usar fora da função esse nome. Então eu quero uma informação que está dentro da função, que eu quero usar do lado de fora dela. Então eu estou chamando getName. Me pegar o nome. Me dá um nome. Beleza? Essa é a ideia. Na linha 5 aqui, de alguma maneira, a gente poderia receber o valor que está sendo retornado, que é o valor que a gente quer, que é do name aqui. Repara que é o name que a gente quer. Top. E normalmente a gente atribui a uma função. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui const name chat. Então é o nome do chat. O nome que está no chat, que estava caront ali no momento que eu olhei. Então esse é o rolê. Beleza? Essa é a estrutura que nós temos. Se eu executar, o que vai ter dentro desse name? Vamos dar um console.log para a gente conseguir ver. Console.log, abre fecha parênteses, name chat. Se eu fizer dessa maneira, e rodar aqui o comando, repara que o valor está undefined. Está escrito undefined aqui. Desculpa, a cor é um pouco mais escura. Só para não ofuscar tanto o meu olho. Mas acredita em mim. Está escrito undefined aqui. Então, nessa linha aqui do console, não está tão interessante. Na linha 7 a gente tem aqui, mas aparece a informação, mas não fica tão legal. No mesmo momento que a gente executou, não está tão bacana. Pô, gostaria que realmente aparecesse aqui o nome aqui do caront, que está na variável name. E jogasse para fora isso. Como é que a gente faz isso? A gente usa dentro da função uma palavrinha reservada, que se é reservada, é da linguagem, chamada return. E a gente passa o que a gente quer retornar no momento que a função é executada. Então, a função, no momento que ela for executada, a gente consegue retornar um valor. Então, a gente passa aqui o name, ponto e vírgula, no final. Salvou, se a gente der um clear aqui, executar novamente a nossa index, a gente consegue ver que agora o caront vazou o escopo da função, portanto, saiu dos bigodes por conta do return. O valor que você coloca no return vaza o escopo da função. Beleza? Essa é a ideia. É bem bacana isso, né? Bem, bem, bem feliz. Então, esse é o rolê que a gente está passando. A gente está vazando o escopo da função quando a gente quer. Você pode colocar parâmetro e pode vazar o escopo da função. Esse é o básico de função. Básico, básico. Você tem que saber o que é uma função, o que é um trecho de código que pode ser executado depois. Beleza? Essa é a ideia. Esse é o princípio de boa, feliz e tranquilo. A gente pode passar valores para dentro da função usando argumento e parâmetros. Lembrando que argumento é o que você coloca dentro do parênteses no momento que você está executando a função. E o parâmetro é o que você recebe na estrutura da função. No momento que você cria a função, são os parâmetros. Pode passar n parâmetros. Beleza? E para retornar, a gente usa a palavra return. Agora eu vou mostrar como que a gente recebe n parâmetros. Vamos lá. Então eu vou trocar aqui a função. Então function. E eu vou imprimir uma coisa diferente. Eu quero imprimir dois nomes. Então imprime, print, two names. E eu tenho que de alguma forma receber dois nomes. Então eu vou colocar aqui um console, log, name, um. E eu vou colocar o valor aqui, name, um. Console, log, abre para os parênteses, entre aspas, name, dois, dois pontos. Opa. Vírgula. E eu vou colocar aqui, ó. Name, dois. Beleza? E vou executar essa função. Print, two names. Para executar, lembra lá. Isso não é erro errado em JavaScript. Isso não declara nenhum erro. Olha que interessante. Esqueci de comentar isso. Não tem nenhum erro. Beleza? Se chamar a função, você está só chamando a declaração dela. Mas para a gente pode falar um pouco disso, que isso é muito útil. Mas por enquanto, o que eu quero que você entenda é que é para executar a função, tem que ter o abfetch parênteses. É muito necessário o abfetch parênteses na função para a execução dela. Muito, muito importante. Beleza? Agora uma pergunta, já que tem essa interação. Vou perguntar para o chat o que eu tenho que passar, né? Como que eu faço para realmente imprimir o name, que eu vou passar aqui. Então, eu vou passar o name 1. Eu passo os argumentos aqui, ó. Passo, por exemplo, ali, Dom Silveira. Que é uma pessoa que está no chat. E a outra pessoa que está no chat é o Noberto. Então, estou passando duas pessoas que estão no chat nesse momento. Noberto. Tranquilo? Então, a gente está passando dois parâmetros. Repara que para passar dois parâmetros, a gente separa por vírgula, né? Perdão, passando dois argumentos. Então, está passando o primeiro argumento, vírgula, o segundo argumento. Então, a gente tem dois argumentos sendo passados para dentro da função. Que é a função que imprime dois nomes. Então, print to names. Então, está perfeito aqui, está tranquilo. Aí, eu vou perguntar para o chat, vamos ver se o chat responde ali para a gente. O que eu tenho, como é que eu faço para realmente isso daqui vir parar aqui dentro? Porque agora não está dentro da função, repara. Nem existe o name1 e nem o name2. Então, como é que eu faço para as informações irem para dentro da função lá, chat? Diz aí, vou mudar a tela aqui para ver se o chat responde para a gente. Como é que eu faço ali para ir para dentro? Parâmetro, perfeito. A gente tem que passar dois parâmetros. É isso aí. Dentro dos parênteses da função, o carão já passou ali parâmetros, né? O Dom Silveira também passou para a gente. É isso aí, galera. Essa é a ideia. Só para a gente trocar um pouquinho de conhecimento e não parecer que eu estou sozinho aqui. Então, a gente passa name1, vírgula, name2. Tem que passar os dois parâmetros. Da mesma forma que quando a gente passou os argumentos, a gente está passando separado por vírgula, aqui nos parâmetros, a gente também passa name, opa, faltou um e aqui. A gente também passa separado por vírgula. E aí você pode passar n argumentos. Tem muita coisa que dá para ir além. Dá para você fazer uma coisa dinâmica dentro dos merda, dos parâmetros e tudo mais. Dá para fazer bastante coisa. Mas eu vou mostrar só mais uma coisa que é interessante, beleza? Para a gente não ir muito além, porque o livro vai um pouco mais além, mais para frente, eu vou segurar. Não esqueça de ler o livro Eloquente JavaScript, beleza? Está traduzido em português, pela vez do JS. Usa. Beleza? Vamos estudar. Vamos ler, não? Só ver vídeo é importante. Então eu vou dar um clear aqui, vou rodar novamente e apareceria ali, Dom Silveira e Noberto, beleza? E caso a gente esquecesse de passar o segundo, eu passasse só o primeiro. Esqueci o Noberto. O que eu faço? Esqueci o Noberto, só lembrei do Dom Silveira. E aí? Gostaria que imprimisse alguma coisa. Hoje, o que que imprime? Vamos ver. Pô, não é muito amigável. Imprime name1, Dom Silveira. E name2, imprime undefined. Felizmente, tem um jeito de a gente falar assim, ó. Se não for passado nenhum valor para o name2, eu quero um valor padrão. A gente chama em inglês, a gente usa muito o termo, o padrão default, o valor default, né? O padrão a gente usa no default. Mas eu vou usar padrão aqui mesmo. Como que a gente faz? Igual, aí você passa o valor aqui. Então, entre aspas, você coloca. Não foi definido o valor no name2. É name2 não definido. Então, name2 não definido. Então, você pode informar no código, ó. Então, esse igual que você coloca na frente do seu parâmetro e o valor aqui dentro de uma string, é um valor padrão, caso não tenha sido passado nenhum valor para o segundo parâmetro. Você pode colocar também no primeiro. Name1. Não foi definido. Pronto. E aí você tem dois parâmetros. Quando eu salvo aqui, o próprio Visual Studio Code edita o meu código, porque eu tenho uma extensão chamada preacher. Depois recomendo que você instale. Eu vou deixar aqui na descrição para você o link para o preacher também. Talvez ajuda bastante aí. Então, eu vou realmente rodar novamente, ó. Olha que interessante. O name1 a gente passou, que foi o Dom Silveira. O name2 a gente não passou. Então, passou aqui, ó. Name2 não definido. E se eu não passasse nenhum? Será que é imprimido os dois ali? Ó. Estou passando uma função que espera dois parâmetros. Espera receber dois argumentos, perdão. E a gente não passou nenhum dos dois argumentos no momento da execução. Então, vamos rodar aqui novamente para ver. Name1 não foi definido. E eu pus assim. Name2 não definido, né? Vou colocar aqui igual. Se eu executar novamente, deixa eu dar um cura. Opa. E é isso. Beleza? É isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo. Um pouco como funcionam as funções. Deixa eu mudar de tela aqui, só para mostrar legal. Era isso. Dá para falar muito mais de função. Tem outras coisas que dá para estudar sobre função, mas eu estou seguindo o livro ali, então eu não quero me aprofundar muito. Mas caso você queira estudar um pouco além, né? Você pode aparecer na twitch.tv barra Marco Bruno Deve e tirar suas dúvidas ao vivo. A gente sempre está trocando ideia. Eu chat bastante aí, né? Também tem aqui embaixo o link do Discord da comunidade para você trocar uma ideia. Entra lá no link do Discord. E outra coisa interessante que tem aí, para você procurar, vou dar umas dicas. Procura sobre funções com constante, com variável. É uma coisa legal para você estudar. Error Function é legal para você estudar. E se você quiser sofrer um pouco nesse momento da vida, o Diz da função. Diz é uma coisa muito legal no JavaScript, mas muito caótica quando a gente não sabe como funciona direito. Beleza? Inclusive, vou fazer um vídeo disso, sem sombra de dúvida. Top? Então é isso que eu queria mostrar para você. Muito obrigado aí pela presença mais uma vez. E te espero na twitch.tv barra Marco Bruno Deve, se você puder nos prestigiar. Falou, abrigadão e parabéns por manter a postura e até o final do vídeo. Ajuda demais. Tchau, tchau.